Era a tarde da noite e eu de cabeça cheia A rasgada madrugada eu e a minha tristeza Eu de repente o perfume e logo me toquei É o mesmo que eu usava na nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta Se minha companhia iria atrapalhar Boas ideias, é o que rolava Naquele canto ali daquela quebrada Num beco escuro, luzes do céu Dali partimos direto pro motel Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Era a tarde da noite e eu de cabeça cheia A rasgada madrugada eu e a minha tristeza E de repente o perfume e logo me toquei É o mesmo que eu usava na nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta Se minha companhia iria atrapalhar Boas ideias, é o que rolava Naquele canto ali daquela quebrada Num beco escuro, luzes do céu Dali partimos direto pro motel Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Se você ama, perdoa, Isabela, perdoa Vamos viver numa bolsa, numa boa, numa boa Eu escrevi seu nome no vidro do carro Tive o tempo todo sonhando acordado Mas você não vê O meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Mas você não vê Mas você não percebe Eu fiz que não vê Já estou na flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabela, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabela, uma boa, uma boa Se você ama, perdoa, Isabela, uma boa, uma boa Está pé numa boa, numa boa Escreve seu nome no vidro do carro Fico o tempo todo sonhando acordado Mas você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Mas você não vê Mas você não percebe Ou finge que não vê Está estando a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Se a pele perdoa, perdoa Vamos viver num amor Se a pele não pôr, numa boa Se você ama, perdoa Se a pele perdoa, perdoa Vamos viver num amor Se a pele não pôr, numa boa E se bora o Nagslam Tamo junto E se bora o Wesley E se bora o Funk Playstone Oh, negócio longo Vai, joguei, gozinho do forró Dá a luzão pra toda a galera que procurou meu Boazinho e forró Seu valor um mioco Dá a luzão no parceiro Vão, não destaprado Tá no churro, meu cachorra Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz Aqui é nós que manda, que manda esse forró Tem loura, tem morena A rocha do nó Tem mulher mineira, também tem mulher baiana Tem mulher paulista, também tem penambucana Tem no Ceará, Piauí e Maranhense E vem chegando pra lançar pó com a gente Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz E pra cantar comigo, meu parceiro, os amigos Tentado, cowboy e forró Chega mais, meu churro É nós, meu brother Vai, joguei, gozinho do forró Se dó Oh, negócio bom Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz Aqui nós é que manda, onde é esse forró E loura tem morena A rocha do nó Tem mulher mineira, também tem mulher baiana Tem mulher paulista, também tem penambucana E do Ceará, Piauí, Maranhense E pra nenambucana, vem dançar falando com a gente Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz E de volume, vem dançar com nós Solta o som aí, eu quero ouvir a sua voz E vem dançar com nós, vem dançar com nós Eu só que sou mãe, eu quero ouvir a sua voz Aleluia, parceira, meu brother, pois me lhe falou Um abraço, macho velho, sucesso pra você, simbora E vai dançar, meu, tamo junto, macho velho Sucesso E essa é pra galera dançar, só um chá de chá Mais, 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 mais Mais, 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 mais Passei a noite toda pensando em você Hoje estou a fim querendo te ver O dia não é seu, mas cadê você? Baby, volta pra mim que eu amo você Até mandei mensagem no teu WhatsApp Você violizou, mas não respondeu Agora eu vou pro bar, tenta te esquecer A mesa do bar é o meu lugar Amor, amor, volta pra mim Amor, amor, eu não consigo te esquecer Amor, amor, volta pra mim Amor, amor, a mesa do bar é o meu lugar Oh, dá pra seu bar, me dance, me dance Amor, amor, eu não consigo te esquecer Passei a noite toda pensando em você Hoje estou a fim querendo te ver O dia não é seu, mas cadê você? Baby, volta pra mim que eu amo você Até mandei mensagem no teu WhatsApp Você violizou, mas não respondeu Agora eu vou beber pra te esquecer A mesa do bar é o meu lugar Amor, amor, volta pra mim Amor, amor, eu não consigo te esquecer Amor, amor, volta pra mim Amor, amor, a mesa do bar é o meu lugar Amor, amor, volta pra mim Mar por mim, sei que marcou em ti Se negar é pra se livrar de mim Não sou santo não, não sou quem tanto sonhou Tô ligado que por mim se apaixonou Se eu tomei te tocar aonde eu te toquei Mas eu sei, vai se lembrar de mim Na hora que se casar, já em cima do altar Mas eu sei, vai se lembrar de mim Marcou em mim, sei que marcou em ti Se negar é pra se livrar de mim Não sou santo não, não sou quem tanto sonhou Tô ligado que por mim se apaixonou Ô, 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 ô Na hora que se casar, já em cima do altar, mas eu sei, vai se lembrar de mim Marcou mim, sei que marcou em ti, se negar é pra se livrar de mim Não sou santo não, não sou quem tanto sorriu, tô ligado que por mim se apaixonou Oh, na hora que se casar, não sou quem tanto sorriu Vai, boneco, vacilando o forró Isso, bora, vacilando o forró Isso, bora, vacilando o Jani Ramos, vamo simbora Oh, negocinho Isso, bora, Elton Franco da Rádio, Alta S.E. Baca, quer sucesso Chego no salão, puxo essa dama pelo braço Você lá vem comigo Chego no forró, puxo essa dama pelo braço Você lá vem comigo Essa dama a noite inteira rala, coxa com essa dama Hoje eu tô perica Essa dama a noite inteira rala, coxa com essa dama Hoje eu tô perica Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Chego no salão, por ser essa dama pelo braço Por ser ela vem comigo Chego no farro, por ser essa dama pelo braço Por ser ela vem comigo Você da noite inteira rala, puxa com essa dama Hoje eu tô um perigo Você da noite inteira rala, puxa com essa dama Hoje eu tô um perigo Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Música Ação, traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Ação, traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Ação, traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Ação, traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Não me estranhe, não, não ria por favor Nada disso que tá pensando não senhor Não me estranhe, não, não ria por favor Nada disso que tá pensando não senhor Quer saber agora a verdade eu vou dizer É que a minha mulher tá tendo um caso com você Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Mas essa conta eu não vou pagar Pedi tudo que eu tinha pra te perdoar Ação, traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Não me estranhe, não, não ria por favor Nada disso que tá pensando não senhor Não me estranhe, não, não ria por favor Nada disso que tá pensando não senhor Se quer saber agora a verdade eu vou dizer É que a minha mulher tá tendo caso com você Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Mas essa conta eu não vou pagar E de tudo que eu tinha pra perdoar Outro irmão, outro é o simbó E das, e das, e das E a galera sonhando Isso bora, é o Tom Franco da rádio Alta FM Tamo junto Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nós doideira Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido bom Os cara que levantam, a galera puxou Os cara que anima o bar, no cara que segura o som Nós é doideira no sentido desfigurado Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido bom Os cara que levantam, a galera puxou Os cara que anima o bar, no cara que segura o som Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido bom Os cara que levantam, a galera puxou Os cara que anima o bar, no cara que segura o som Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, doideira Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, piração Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo sai do chão O caixa salé O cimbalo, o cimbalo, o cimbalo, o cimbalo E dança, e dança E se passa só o macho é O cimbalo, o cimbalo, o cimbalo, o cimbalo Eu te dei meu amor, mas você só brincou Com o meu sentimento, fico pensando no que a gente viveu Mas você nunca pensou em mim Enquanto isso eu vou gritar, que te amo e nunca vou te deixar Eu te dei meu amor, mas você não está nem aí Vou gritar, pra todo mundo saber que te amo E te amo Eu preciso saber, aonde foi que eu errei Eu preciso de você aqui Oh, 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 oh Eu te dei meu amor, mas você só brincou Com os meus sentimentos, fico pensando no que a gente viveu Mas você não está nem aí Oh, 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 oh Eu vou gritar, que te amo e nunca vou te deixar Oh, 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 oh Eu te dei meu amor, mas você não está nem aí Vou gritar, pra todo mundo saber que te amo Que te amo Eu preciso saber, aonde foi que eu errei Eu preciso de você aqui Oh, 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 oh Ye, 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 ye negócio Oh, oh, oho eек Oh, 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 oh Tô de bolso cheio, passou desespero Olha como eu estou, no meio do povo solteiro de novo Só o amo sim senhor, tô de bolso cheio, passou desespero Olha como eu estou, no meio do povo solteiro de novo Só o amo sim senhor, não aguentava mais Mulher mandando em mim, de janeiro a janeiro De ficar em casa ouvindo o desaforo, faz o tempo inteiro Não aguentava mais, mulher mandando em mim, de janeiro a janeiro De ficar em casa ouvindo o desaforo, faz o tempo inteiro Mas agora eu tô livre, agora eu sou, tudo, tudo mudou Pra pegar mulher, barra e cabaré, pra já chamar que eu vou Mas agora eu tô livre, agora eu sou, tudo, tudo mudou Pra pegar mulher, barra e cabaré, pra já chamar que eu vou Tô de bolso cheio, passou desespero Olha como eu estou, no meio do povo solteiro de novo Só o amo sim senhor, tô de bolso cheio, passou desespero Olha como eu estou, no meio do povo solteiro de novo Só o amo sim senhor, não aguentava mais Mulher mandando em mim, de janeiro a janeiro De ficar em casa ouvindo o desaforo, faz o tempo inteiro Não aguentava mais, mulher mandando em mim, de janeiro a janeiro De ficar em casa ouvindo o desaforo, faz o tempo inteiro Mas agora eu tô livre, agora eu sou, tudo, tudo mudou Pra pegar mulher, barra e cabaré, pra já chamar que eu vou Mas agora eu tô livre, agora eu tô, tudo, tudo mudou Pra pegar mulher, barra e cabaré, pra já chamar que eu vou Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá, vem cá Por você eu me apaixonei Eu te vi do meu lado, desde a primeira vez Você fingiu, não está nem aí Mas no fundo sei que também gostou de mim Logo eu te chamei, você gostou, eu gostei Na sua mão segurei Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Vem cá Vem cá Vai, rodei, fazinho do forró E esse é apaixonar Por você eu me apaixonei Eu te vi do meu lado, desde a primeira vez Você fingiu, não está nem aí Mas no fundo sei que também gostou de mim Logo eu te chamei Você gostou, eu gostei Na sua mão segurei Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá 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 Percebрам Aquele abraço e se vai saltar Me lembro bem daquele dia em que a gente se encontrou Foi a primeira vista e a gente se apaixonou Bastou apenas um olhar pra gente se apaixonar Nossos corpos se cruzaram e a gente se ama Foi naquela hora em que você me conquistou Com esse teu sorriso, com este olhar que me enganou Um simples toque vale mais que mil palavras sem pensar O que sinto por você, meu amor Cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Meu amor, cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você E se vai o Valdinho, irmão E se vai o Ronaldo, não chover Dança, amor Oh, paixão Me lembro bem naquele dia Em que a gente se encontrou Foi a primeira vista e a gente se apaixonou Bastou apenas um olhar pra gente se apaixonar Nossos corpos se cruzaram Nossos corpos se cruzaram e a gente se ama Foi naquela hora em que você me conquistou Com esse teu sorriso, com este olhar que me enganou Um simples toque vale mais que mil palavras sem pensar O que sinto por você Meu amor, cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Meu amor, cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o que eu sinto por você Tchau, tchau, tchau Olha eu chegando E eu usando o parceiro Elton Franco Da Rádio Alta FM Vamos embora Fiz mal o parceiro Atalipa Fiz igual a Samir, cowboy e forró E a galera balançando assim Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fã Vou esperar a mulher do mim, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fã Vou esperar a mulher do mim, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Peguei meu carro, fui saindo de vaga Pra mulher desconfiar que eu vou parar no fã Peguei meu celular, liguei pras periguera Fiz nada mulherada que hoje a noite eu chego lá Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Ô menino, bora, valdinho, macho velho Todo mundo dança, todo mundo dança E a galera embalou Ô cachaça doido, bebê Já tô bebido, já viu Traz mais um aí, mais um Dá uma cachaça aí Assim Ô Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fã Vou esperar a mulher do mim, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fã Vou esperar a mulher do mim, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Peguei meu carro, fui saindo de vaga pra mulher Desconfiar que eu vou parar no forró Peguei meu celular, liguei pras periguera Tô avisando a mulherada que hoje a noite eu chego lá Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Oh, 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 menino doido Aí sim Haha, é desse jeito Boa Valdinas, velho E a galera só dançando aí, ó Só no embala aí Hahaha, vamos embora Oh, 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 oh